Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, quinta-feira, 13 de outubro. Você confere no programa de hoje informações sobre a insatisfação de vereadores com a gestão do passo municipal, a participação do entorno de Brasília no próximo governo caiado, o projeto de lei que visa punir os institutos de pesquisas eleitorais e ainda a fusão do PROS e do Solidariedade. Alguns vereadores da Câmara Municipal de Goiânia estudam a possibilidade de abrir uma comissão especial de inquérito para investigar o cumprimento por parte da gestão Rogério Cruz das emendas impositivas aprovadas no Legislativo Municipal. A possibilidade da investigação vem da insatisfação generalizada entre os parlamentares sobre o compromisso do passo com as emendas impositivas de cada um dos vereadores, seja da oposição ou da base governista, os parlamentares percebem há meses uma preferência dada pela Prefeitura a um pequeno grupo de vereadores que, enquanto o restante, se sente deixado de lado. Nos bastidores, os parlamentares sentem medo de retaliação por parte da Prefeitura e, por isso, poucos comentam abertamente a possibilidade de instauração da comissão de inquérito, mas em off ninguém nega a situação. Enquanto isso, os atritos entre o passo e a Câmara são escancarados nas sessões ordinárias dos vereadores. Para ter mais acesso em relação a essas informações, você pode conferir o nosso site, o hoje.com, na internet. E na coluna xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, ele fala do papel que o entorno de Brasília assume na próxima gestão, encabeçada pelo governador Ronaldo Caiado. Como a região se mostrou como um importante capital político para o governador durante essas eleições do último dia 2 de outubro, se espera que ela esteja presente também em seu próximo mandato. Para ter acesso a essas informações, a esse conteúdo analítico assinado pelo jornalista Wilson Silvestre, você também pode acessar o nosso site, o hoje.com. E o líder do governo da Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, apresentou um projeto de lei que deu o que falar. O texto visa punir institutos que realizam pesquisas eleitorais e que, por ventura, apontem resultados diferentes daqueles que se mostrarem nas urnas. De acordo com a matéria, os responsáveis pelos institutos que produzem essas pesquisas falhas seriam punidos com mandado de prisão de 4 a 10 anos. A expectativa era que o projeto fosse votado ainda essa semana. Mas depois do adiamento, existe a possibilidade da matéria passar pela Comissão de Constituição e Justiça para uma discussão mais ampla. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vê com bons olhos esse projeto de lei. Ele diz que, do ponto de vista penal, o texto é, abre aspas, absolutamente inadequado, fecha aspas, já que dá penas maiores do que as de crimes como peculato e corrupção para eventuais erros nessas pesquisas. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, insiste em alguma medida punitiva para os institutos que extrapolarem os resultados mostrados nas urnas eletrônicas. Ele resume dizendo o seguinte, abre aspas, é um serviço mal feito que induz eleitores de boa fé, fecha aspas. Enquanto isso, especialistas defendem a realização livre de pesquisas de intenção de votos, desde que seguindo os parâmetros já adotados pelos institutos. E para a gente finalizar, o PROS e o Solidariedade anunciaram uma fusão a nível nacional. Ambos os partidos não alcançaram a cláusula de barreira nessas eleições e perderam acesso ao fundo eleitoral partidário. Juntos, eles somam sete deputados federais eleitos e apenas um governador. O Solidariedade conseguiu eleger quatro deputados federais. Um em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro e em São Paulo, além, é claro, do Pernambuco. Já o PROS, além do governador Clécio eleito em primeiro turno no Amapá, conseguiu eleger três parlamentares à Câmara Federal. Um no Paraná, outro em Minas e o último no Rio de Janeiro. O advogado do partido explica que a fusão aconteceu em nível nacional e depois vai descendo as uniões regionais de suas siglas. A intenção na aliança é dar maior competitividade aos partidos que se viram excluídos do fundo partidário depois das eleições de 2022. Para acompanhar mais detalhes sobre essas movimentações do cenário político partidário, você pode acompanhar o nosso site, o hoje.com, na internet. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá!